Me respeita que eu fiz o meu cabelo, me respeita! Ficam os fiapos pra cima? Fica. Mas daqui a pouco eles vão abaixar, a gente passa o óleo da unção e eles são destruídos. Gente, você acha que eu quero guerra com alguém? Eu não quero guerra com ninguém. Camila tá me esculhambando no grupo, Raquel tá maldiçoando até a minha décima geração porque eu não cheguei ainda. Mas você acha que eu quero briga? Eu não quero paz e amor, olha o meu cabelo, gente. Eu não quero briga. Pra vocês terem noção de como eu tô atrasada, eu consegui me atrasar mais do que a Raquel. Ninguém no grupo se atrasa mais do que a Raquel. A Midian também tá atrasada, mas a Midian, ela não é de se atrasar sempre. Ela deve tá atrasada por causa do Eliel. Mas a Raquel, a Raquel não chega cedo nunca. Pra vocês verem como é que eu tô muito atrasada, eu me atrasei mais do que a Raquel. A Raquel chegou mais primeiro do que eu e elas estão comendo na minha frente. Tudo bem, não tem problema, já são duas e vinte e quatro. A gente marcou uma, mas eu tô de cabelo feita, eu não quero confusão. Você tá fazendo o que aqui? Com essa unha da esmorfete, deixa eu te dar a benção com a unha da esmorfete. Cara, os ossos do teu pai tão sacudindo agora a Raquel no cachorro. Paulo Lima Macalão me ligou. Eu cheguei agora... Como você tem coragem de mandar alguém tomar vergonha na sua cara? Eu cheguei agora de viagem. Tomei banho e vi. Você tá querendo desvirtuar? É, o foco aqui é seu atraso, sua irresponsabilidade. Você tá com essa capa em mim ainda até hoje? Aham, me dá uma capa nova. Eu montei um negocinho. Ei, me dá uma capa nova. Como se eu soubesse que eu tava assim nesse lixo. A sua boca tá na minha mão. Não tira o foco. O horário era uma hora. Nada, o que você acha da Gabi chegar nessa hora? A única pessoa que presta nessa casa é o pastor do ardo, ninguém mais. Não, fala. Não liga porque ela falou não, responde. O que você acha da pessoa chegar nessa hora? Olha lá. Olha lá, meu marido. Tá corticara, coitado. Sabe o que é isso? Vamos tomar banho. É mole. Eu tô há três horas aqui trabalhando pra você. Ingrata. Ingrata. Olha lá, come igual uma capivara. Raivosa, você tá muito chata. E pior que você fala que eu como. E essa hora? Chega essa hora? Trouxe laranja. Tem que pegar na feira. A oferta de paz. Desde cedo. É assim, ele vai chegando trazendo os presentes. É seleta ou é lima? É seleta. Coisa séria? Tá bonita? Tá bonita aí. Cara, olha que horas você... O que que tá acontecendo? Você tem que entender. Um, dois, três, filhos que não tem fim. Do nada. Para! Tu não tem muito ritmo. Eu também, todo grupo. Eu, hein? Você tá sem ritmo. Ei, Gabi, tu tá sem... Gabi, por isso que você fica com a pandeirola. Você tá sem coordenação motora nenhuma. Não toca com você. Não toca. Olha aí, você tá fazendo cavalaria. Ah lá, e ela se livrou da bronca que eu ia dar nela. Porque vocês sempre rodam o foco da confusão. Nem o triângulo eu vou deixar com você da próxima. Você tá muito sem coordenação motora. O que é que houve? Vocês não me deram pandeiro. Vocês botaram aquele negócio. Fala, Midian. Aqui, Camila. Conta a sua história. Camila, olha pra cá. Olha pra cá. Camila, olha pra cá. Camila, olha pra cá. Camila, olha pra cá. A gente tem que esperar ela soltar. Isso é uma unção que Deus me deu na mata. A gente tem que esperar ela soltar a boca. Vai. Teu marido tá achando que me compra com laranja. Mas comprou. E comprou. E você? Tá me comprando com o que? Pra poder justificar teu atraso. Um Midian. Poxa. Trouxe o mix pra fazer sorvete. Ah, tá perdoada. Bate aqui. Uh, 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 uh Obrigado.